Sim, galera, é isso mesmo que você leu. Não tem parkour pro Yasuke, tá? Não existe. Parkour é só a Nauê mesmo. Eu sei que é uma dúvida recorrente de vocês, vocês me perguntam bastante, embora há um tempo atrás, né, se eu não me engano, algum diretor, produtor, assim, do jogo tinha comentado que ele ia ter um certo tipo de parkour e tal, mas aparentemente não, galera. Não é isso. Até quando eles falaram, a gente trouxe aqui no canal e até comentei com vocês, falei, pô, mano, eu acho que vai ser algo tipo o Jin Sakai, né? Algo como as coisas que o Jin sobe, faz e tal, embora ele não faça parkour com pirueta e aqueles movimentos desenhados que a gente tem em Unity, por exemplo, né, Assassin's Creed, o Jin Sakai se vira muito bem, né, trepando nas coisas e tal, e eu imaginei que seria algo do tipo, mas pelo que essa entrevista que nós vamos acompanhar aqui diz, não, ele não tem nenhum tipo de parkour, não, cara. Bom, talvez escalada? Não sei. Agradeço ao César, né, que é um membro aqui do nosso canal, que mandou pra mim, falou, Calil, dá uma olhada nisso aqui, quando eu comecei a ver, eu falei, opa, isso é legal assistir reagindo, porque talvez a gente tenha alguma coisa pra falar e tal, e eu sei que é algo que vocês perguntam bastante. Galera, esse vídeo originalmente é do Flow Games, é o pessoal do Flow Games que fez uma entrevista com um produtor do jogo lá, tá? E eu também quero ver agora junto de vocês tudo que desenrolou nessa entrevista e tal, mas já tô adiantando que o que ele diz, pelo menos até o trechinho que eu vi, é que realmente não tem parkour pro Yasky, tá? O que disseram lá atrás esquece, não sei se por que disseram aquilo, mas enfim, agora o fato é que não tem mesmo. For Assassin's Creed Shadows, and we know that Assassin's Creed has a huge community in Brazil, Alright, the books, the comics, the games, all this stuff, the dolls, you know, the collectibles. For Assassin's Creed Shadows, we could see Yasky and Naoi with whole different gameplays. She moves quickly, she can climb, she can do a lot of things that Yasky cannot, and the other way around. Yasky is heavier in combat, we could feel the impact. He's got an armor. Yeah, of course, but I did not see him climbing places. Exactly, and that's a good point. Well, because as you noticed, he's got a big armor, and obviously it's harder to climb. So, imagine if it were, if you could see, obviously, this little wall, he's gonna struggle, he's not gonna be able to climb it. Some places, if he goes, you know, on top of something, then he's gonna be able to climb, but a much slower, you know, for instance, if he goes on a beam, and he manages to go on the roof a bit, he's going to be like, you know, like this, in terms of nations, saying like, oh my god, am I gonna fall? Yes, exactly, whereas Naoi, she's gonna be like, you know, like a cat, no problem, agile, faster. So, the thing is, when you play Yasky, he's more like, okay, I can go head-on with several enemies, and really fight them, and I've got an armor, so if they hit me, and I get, you know, hit, and so on, I can last longer. Sure. Naoi, she's deadly, she's, you know, she's lethal, but she cannot take many hits. So, if there are too many enemies, you know, your best bet is leave. You know, you watch the demo, or the, the presentation earlier on, you know, you're gonna say, oh, well, actually, you know, maybe it's, they can do, 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 do very well. Yeah, sure. But actually, it's because, obviously, the people that are playing, and most of the time, you know, the, the people that are making the, the game in terms of fight, and so on. Sure. They are perfect. Tá. O que ele tá dizendo aqui é que a Naoi realmente não é uma personagem pra bater de frente com inimigos se tiver muito deles em volta. A gente viu lá no trailer ela girando ali, até mostrou aqui um pouquinho, né, ó, ela batendo, aquela hora que ela bate em todo mundo ali, mas o que ele tá dizendo é que isso não é o comum, tá, dando bom, tal, porque quem tá fazendo a apresentação é alguém que é desenvolvedor do jogo e tá manjando muito, eu acho que é, é paia, eu acho que é conversa, tá, se o cara tá fazendo qualquer jogador também com um pouco de treinamento, mas nem isso, mano, vai conseguir fazer, mano, basicamente tinha uns 4, 5 inimigos aqui, e ela usou a habilidade, né, machucou alguns deles aqui, ó, cadê ela agora? Só que eu entendo que ela também não ficou pra eliminá-los, ela saiu correndo, né, será que tem algum risco? O que eu entendo é assim, eu acho que a Naui, ela vai poder, sim, combater, tá, contra os inimigos frente a frente, sim, só que, diferente do Yasuke, ela não tem uma armadura, então eu acho que o dano que ela vai tomar é maior, então, em um caso onde você tem vários inimigos, né, como o cara fez ali na apresentação, tacou um especial pra que todos eles se afastem, e aí cai fora, porque se ficar pra lutar um contra, seja um contra um ali, né, ou sei lá, nem que seja um contra um, mas digamos que tenha essa possibilidade, né, ou caso venha todos pra cima dela, enfim, mano, independente da situação, se atingirem, né, ela pode acabar morrendo mais cedo do que o Yasuke, então eu acredito que é isso que eles estão querendo dizer, ou seja, ela não é uma personagem pra você ficar batendo de frente, pode se dar mal, sei lá. Eu, dos clipes que eu vi, ela luta muito bem, e até mais da hora que o Yasuke, mano, mas vamos ver jogando, né, talvez a diferença seja isso que eu tô falando, tipo, é melhor não arriscar, né. Você sabe, talvez eles possam fazer muito bem, mas na verdade, é porque, obviamente, as pessoas que estão jogando, a maioria das vezes, as pessoas que estão fazendo o jogo em termos de luta e assim, eles são perfeitos, então... Olha lá, ela é mais fraca em relação ao Yasuke. O Yasuke pode acelerar, pode acelerar, mas com um pouco mais de esforço. Sim, a certeza, obviamente, ele não vai poder, por exemplo, você viu que o Nauê tem um braço. A coisa de parkour, você sabe? Olha lá, esquece, não tem parkour. Ele não vai se agarrar, subir nas coisas igual a Nauê faz. Ele vai conseguir subir algumas coisas, mas não os telhados. A não ser que tenha escadas. Tá, então, confirmado mesmo. Yasuke pode fazer algum tipo de stealth também, ele pode, só que ele é mais lento. É, não vai dar certo. Eu me conheço, comigo não vai dar certo. É, olha lá, tá vendo? Eles querem realmente mostrar e dizer que, ó, esse cara é o porradeiro e ela é a flexível. É isso. É o seu personagem, e o Yasuke é mais, sabe, poderoso. Ele pode, sabe, ir embora e ir embora. Nós realmente apoiamos a fantasia mais. Nós queremos mostrar que, como o Odata Mudaga disse, esse cara tinha a força de 10 men. Ele é como uma arma, uma arma. Exatamente. Quando nós vemos, história-wise, nós vemos um momento muito importante do Japão. Sim. E com muitas armas, muitas temas religiosas, e Nobunaga, que é um figura legendário. E com a sua perspectiva, o que os jogadores podem esperar, em termos de ver outros aspectos desse momento importante do Japão? Eles vão ver muitas coisas diferentes. Sim, como você disse, o Odata Mudaga. Você vai conhecer o Odata Mudaga. Oh, é legal! Você vai conhecer o Odata Mudaga? Você vai conhecer o Odata Mudaga no jogo. Obviamente, é sobre a unificação. É um tempo durante a unificação do Japão. Muitos dos eventos estão envolvidos em torno dele. Mas você vai até explorar ou descobrir, como o Castletown, como o Atsuchi Castle. Que não existe mais. Nós o produzimos completamente. Porque ele foi destruído. Você vai ver... Cara, isso eu acho muito legal, cara. Eu sempre falei isso e repito aqui. A Ubisoft, com esse negócio de reconstrução, mano, é do caramba! Esse Castelo Atsuchi, que ele tá falando que existe no game e tal, ele não existe mais, né? E eles reconstruíram do zero o bagulho, mano. Com certeza, mediante estudos, coisas que foram escritas na época. Caramba, né, mano? Isso é muito legal. O castelo não existe mais. Ele foi produzido completamente. Porque ele foi destruído. Você vai ver muitas escritas que ainda estão estando hoje em dia. Quando o time foi destruído na época, eles foram restringidos por quantos de pessoas. Mas também, como a natureza com as organizações. Então, essas são as coisas que você vai ver. E, obviamente, você vai ver a Japan de dois diferentes perspectivas. Do lado de Nauê, o local. E também do lado de Nauê. O lado de Nauê. O lado de Nauê, o lado de Nauê. Isso geralmente. Eu acho que ficam tem um pouco mais de perguntas dla vocês. O que você pode dizer do Skiltree technology? O que significa para estradas que você pode fazer para duas characters? Em termos stocks de habilidades e coisas que eu posso fazer no mundo, explorarvais tem 對, ele capítulo. Tá? Ah lá, ele tá reforçando o que a gente leu algum tempo atrás, né? Que a progressão é voltada nas armas, cara. Dessa vez, aquele lance de proeficiência, provavelmente, né? Você fica muito tempo com uma arma, você vai melhorando sua habilidade em cima daquela arma, vai entendendo melhor aquela arma. Talvez ganhe atributos conforme a gente for o pano, ela, sei lá. Mas vamos ver o que ele fala. Aparentemente é isso. Cada um tem sua arma, né? Isso aí já era de esperar. Os pontos de habilidade serão gastos, do jeito que ele disse aqui, já deu pra entender que os pontos de habilidade serão gastos nas armas. Olha lá, é isso mesmo, cara. A gente vai upar as armas. Como é que é aqui? Pera aí. Escreve como você quer gastar seus pontos de habilidade, nas diferentes armas, baseado no que você prefere, obviamente. Você também tem algumas habilidades compartilhadas entre os dois deles, e o que você também precisa saber é que quando você progressa com um personagem, você também progressa com o outro. Ah, ok. Fora essas habilidades que existem pra armas, existem habilidades que são compartilhadas com os dois personagens, ok? Mas quando você encontra loots, ou outfits, ou weapons, eles são dedicados a um personagem. Claro. Então depende do que você encontra, o que você tem que jogar. Então é realmente, sabe, é para você decidir. E uma última pergunta. As pessoas amam saber que sempre perguntam sobre o tamanho do jogo. Se você tem, se você pode dizer, se você tem uma ideia do tamanho, eu quero dizer, apenas fazer as missões principais, e o tipo de coisas, o tipo de coisas, o tipo de coisas. O tipo de coisas, o tipo de coisas, o tipo de coisas que você acha que as pessoas vão jogar Assassin's Creed Shadow? Eu diria que em termos de tamanho, o mundo é muito similar, se comparar com Assassin's Creed Origins. Oh, nice. É muito grande, também. Porque, sabe, quando você faz um jogo como esse, você quer que seja... É grande, realmente. É grande, mas não é apenas de tamanho, é porque nós queremos os jogadores se sentirem como eles estão em Japão, eles estão em Japão, eles estão em Japão, eles estão em Japão. Ou seja, ele vai enrolar, enrolar e não vai responder, né? A pergunta que o Mikaeli fez é basicamente o que a gente queria saber. Pô, 30 horas, 20 horas, 50 horas, 60 horas, 100 horas, 117 horas, igual a campanha absurda do Valhalla, por exemplo, né? Não, ele não iria responder isso mesmo. O quê? Ele está enrolando, enrolando, enrolando aqui e mudou o assunto, né? Dizendo só em tamanho no quesito mapa. Não é isso que ele quer saber, mano. Não é isso que a gente quer saber. ...que a gente quer saber, sabe? Porque, obviamente, se fosse tão pequeno, mas, primeiro, a mapa seria menor e a montanha seria assim, sabe? Mas você quer que eles se sentem como... Se você ir para uma cidade de castelo, como o castelo de Açúchi, como eu estava dizendo, nós queremos que você se sentem como... A atmosfera, visitar uma localidade icônica. Exatamente, sabe? Isso é importante para nós, para a imersão. Então, a tamanho também está ali para nos ajudar a fazer... E, obviamente, o Micali já entendeu que ele não pode falar ou não quer falar, então nem vai se aprofundar, né? Provavelmente. Mas eu meteria um louco, mano. Falei, não, 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 cara. Não é isso que eu quero saber, não. Eu quero saber em horas. Quanto tempo? 20 horas? 30 horas? O que você acha? Mas, claro, o Micali tem que ser educado, tem que respeitar. O cara está cedendo uma entrevista, né, mano? Mas seria loucura, né? Então, você vai gostar. O cara enrolou, enrolou. E nós, obviamente, construímos uma narrativa e um conteúdo para trabalhar com isso. Mas também não é só sobre o que você faz, mas também sobre a contemplação, sabe? Claro, sim. Nós, por exemplo, decidimos nesse jogo que os animais, você não irá matá-los. Boa! É uma decisão. É uma decisão. Sim, é um objetivo. Não vai matar animal, galera. Então, aí, ó. Aquele lance de a gente matar os bichinhos para coletar... Coletar itens, né? Para poder melhorar. Tipo, igual nós fazíamos em Origins, por exemplo, né? A gente usava a Senu para ficar olhando. Onde tem os bichinhos passando? Acabou. Não querem matar animais, tá? O que você acha sobre isso? Tudo bem. Não tendo a necessidade, obviamente, você não precisa matar os bichinhos nem nada, né? É, é. Muito obrigado, muito obrigado, Carl. Muito obrigado pela conversa. O que é bom falar com você? E se eu não chato, você está falando com o Flow Game? Tá, então é isso. Galera, é isso. Provavelmente vocês já viram esse vídeo no Flow Games. Caso vocês não tenham visto, eu vou deixar aqui o link do vídeo original deles, tá? Na descrição desse vídeo, lá no finalzinho, tá? E, assim... É... O que nós já suspeitávamos, né? Quanto à progressão, ele falou, ele confirmou. Essa questão de Danauê ser mais fraca é algo que eu não tinha pensado, mas agora faz sentido, né? Com essa entrevista que ele falando, faz sentido dela não poder enfrentar muitas pessoas e tal. Mas eu não digo por ela não ter capacidade. Eu acredito que é mais pelo lance de segurança mesmo, porque você pode acabar morrendo mais rápido. Se é verdade ou não, não sei. Se essa minha teoria faz sentido ou não, não sei. O que você acha? Eu acho que é mais por esse lado aí. Ele, como é tudo cheio de armadura e tudo tal, né? Talvez tenha mais capacidade. Mas eu ainda acho que é balela. Eu ainda acho que ela... É... Só jogando pra gente ver, mas acho que ela vai se tornar a queridinha de todo mundo aí. Não sei não, mano. Porque ela tá muito convidativa. A gente tem visto o gameplay com a personagem. Ela tá muito louca, tá ligado? Tá muito da hora. Mas, enfim... Parkour mesmo, então... Confirmado, assinado por A mais B, que não. O Yasuke não vai fazer parkour. O máximo que vai acontecer, né? É dele subir em algumas coisas. Só vai conseguir escalar mesmo em lugares altos, se tiver uma escada, entendeu? Então, não vai ser tipo o Jin Sakai, que dá um pulo ali com armadura e sobe e tal e pá. Pelo jeito, não. Eles querem enfatizar esse lance do cara ser pesadão, pá e tal. E, enfim, realmente empurrar, né? Que se você quer ser flexível, você vai jogar com um. Se você quiser jogar com o Yasuke, você vai jogar pra ser tanque, né? E é isso pelo que eu entendi. Sobre o lance da furtividade, ele também vai poder fazer. Só que ele é mais lento e tal. Eu acho que não tem como se esconder tanto com ele, já que tem aquele lance de visibilidade, né? Como é que você vai esconder um touro daquele tamanho, né? Na graminha, né? Mas, sei lá, vamos ver. Cara, eu tô ansioso, continuo ansioso pra ver o game. O que forem falando e trazendo, independente de qual canal e lugar, como a gente fez aqui agora, eu vou estar trazendo aqui pra vocês, reagindo a esses vídeos e outros conteúdos também, tá bom? Obrigado por tudo. Tamo junto demais. É nóis. Obrigado.